Éramos mortos nas sobras, mas jamais tivemos de vir na paz. Glória ao bom Jesus, já temos Sua luz, devido vem poder para vencer. Nós fomos feitos do mundo à luz. Por nosso Mestre, Cristo Jesus. Firmes devemos ser, nunca ao mal serê. Avante para os céus, lar do bom Deus. Já deste mundo não somos mais. Temos moradas celestiais. Tempos do grande Deus, são os eleitos seus. Vivamos no temor do Salvador. Todos unidos, queremos Jesus. Os seus remidos ao céu conduz. É bom viver no amor, aos olhos do Senhor. Humildes e fiéis ao Rei dos Reis. Amém. 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 Amém.